Onde deu mais de 120 mil? Tô tentando o recado do Gaúcho aqui Onde deu mais de 120 mil? Hoje é do sexto Abriu! Abriu porque eu moro em quando No centro de um ano Mas o sucessor do Paulo Emílio Eu acabei de tomar uma vez Ai 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 E voltou Tomou o dia de lá E o Henrique Cleide São Rodrigues Olha o Gordinho tinha Doutaria tolinada Tava partindo pros oito Mas o sucessor inventou um pulo Quando o Paulo em vindo um pulo